Olha as estrelas, vejo os caminhos que serpenteiam na serra Olho a serra, sinto o vento, soprando lembranças ao centro Nas cidades das vilas Província, universo Província, universo Província, universo Província, universo Província, universo Meu coração pulsando léguas e léguas de campo Tropa dispara, meu sangue que esparra Luz nas estrelas, nos olhos Vento gelado na pele morna Tudo que sinto arrebata Lanceio e lança o espaço Atravesso o céu na noite escura do campo Me encontro em ti e por dentro de mim Nunca growth Sego spreading Diria Cifra Bob anderen Todos Todos Dificil yr котором Bell Points Junca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tontos que entrávamos na manhã de esprevenida. Atacanto de campo ao mar, era lenha de nossos sonhos. E não queríamos mais nada, nem da cena embriagada de perfumes e floradas. Sabíamos que viria verão, e sentávamos plásticos, ao lado de abismos, cachoeiras, perto do êxtase. Nas manhãs de teu abraço, éramos tantos, mas éramos um. E bebíamos o vinho mais doce que restará. Nas manhãs de teu abraço, éramos tantos, mas éramos um. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. E olhávamos os morros com os morros. E olhávamos os morros com os morros com os morros. Sabíamos que viria verão, nos sentávamos plásticos, ao lado de abismos, cachoeiras, perto do êxtase. Nas manhãs de teu abraço, éramos tantos, mas éramos um. E olhávamos os morros com os morros. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. E olhávamos os morros com olhos de vindima e ventania. Fustigado pelo vento frio, eu sinto o inverno A neblina que permeia todo senso, todo sentimento O vento desmazela os cabelos, dos plátanos, dos pinheiros E eu penso na pele morena, de teu aconchego A distância dos trópicos, em que vivemos Quebrando a geada do sul, sentindo o frio do sul Meu pensamento atravessa o planeta Paira nas sombras de Paris Meu pensamento atravessa o país Vai de Roraima ao Chuí Vê cidades loucas no Tibete E feiras livres em Pequim Embalha a dança de teus olhos Tempos em Nova Delhi Em Ariquemes, uma menina sonha Em Miami, penso em ti Mas minha bússola fica lá no sul Minha bússola no frio do sul A distância dos trópicos, em que vivemos Quebrando a geada do sul Sentindo o frio do sul As sombras do inverno E a fumaça que se solta dos fogões A geada que degela nas colinas E me leva num voo por vastidões E a fumaça que se solta dos fogões Rayquemes, um Yantim Amém. 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 Fim de estação. A geada e o brilho neblina. Os sonhos e as luzes, as vozes e as cruzes Que cruzam nossos caminhos nas noites de chuva e frio Os anjos e as nuvens, as bruxas e seus alvozes Nas estradas, nos rios, nos raios, nos sinos Luzes e sombras, sonhos e serpentes Imagens que nem sei de onde vem Luzes e sombras, sonhos e serpentes Vozes que nem sei de onde vem Os sonhos e as luzes, as vozes e as cruzes Que cruzam nossos caminhos nas noites de chuva e frio Os anjos e as nuvens, as bruxas e seus alvozes Nas estradas, nos rios, nos raios, nos sinos Luzes e sombras, sonhos e serpentes Imagens que nem sei de onde vem Luzes e sombras, sonhos e serpentes Vozes que nem sei de onde vem Luzes e sombras, sonhos e serpentes Inverno, inverno, imagens em minhas veias Inverno, inverno, veios de imagens que vem Inverno, inverno, imagens em minhas veias Inverno, inverno, veios de imagens que vem Inverno, inverno, veios de imagens que vem Luzes e sombras, sonhos e serpentes Imagens que nem sei de onde vem Luzes e sombras, sonhos e serpentes Vozes que nem sei de onde vem Luzes e sombras, sonhos e serpentes Luzes e sombras, sonhos e serpentes Você não sabe Muito bem O que você quer Quando vem a noite você chora De frio O frio e a noite Que entra Solidão é só Uma oportunidade De se ver O frio 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 Fio O frio O frio O frio O frio O frio Já não é mais a mesma história Apenas Nossos filhos A seu tempo inventam sua história Sem medo Seus caminhos diferem dos nossos e ao mesmo lugar Histórias pra contar Um sorriso a mais abril Vontade de voltar Santatinho Santatinho Tinta Apenas 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ainda sopra entre coxilhas e vales, riachos e estradas. Portângulos, tragédias na noite, teu aniversário, as flores poemizadas. E canhões, espreios, fantasmas e brilhos na noite cantada. Portes, caminhões e longas se fundem no frio. Coisas que temos e fazem de elas o que somos. Coisas que temos e fazem de elas o que somos. Coisas que temos e fazem de elas o que somos. Cheias de gente O vento bate em meu rosto Eu sinto as luzes da cidade Que ofuscam os meus olhos Eu me pergunto aonde iremos Aonde vamos O sol se pôs A noite veio Aonde está você Vejo sombras e mistérios Leites nas ruas Aonde estão Duas faces Lua só lhe dou Andava sem rumo Meio perdido Queria apenas um pouco do teu abrigo Perdi o rumo, pensei em ti Queria apenas viver O que eu não vivi O sol se pôs A noite veio Aonde está você Aonde está você Vejo sombras e mistérios Noites nas ruas Aonde estão Tuas faces Lua só lhe dou Duas faces Noites nas ruas Aonde estão Tuas faces Lua só lhe dou Noites nas ruas O sol se pôs Aonde estão Tuas faces Lua só lhe dou Tuas faces Lua só lhe dou Aonde está você 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 Obrigado. 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 veja os velhos caminhos aonde vão dar capões de mato campos e lagos e um vento soprando sempre uma paz ancestral veja as estrelas aonde vão dar Veja as estrelas aonde vão dar Província, universo Província, universo Província, universo Província Província, universo